O senhor morava na Dom Bosco lá né? Já mexia com feira, mexia com feira e o comércio na casa do senhor era de secos e molhados? Mesma coisa na feira, mesma coisa da feira e badeava pra lá. Verdura, vendia de tudo? Verdura não, nunca foi que isso vendia na feira? Só seco, seco. Farinha? Arroz, feijão, isso que vendia. Era saco na época né? Era saco, não tinha nada pesado. Quem inventou pesado as coisas foi eu, Sessento. Ah é, Mochivino? Sessento era no quilo, porinho, um quilo, meio quilo, pesado na hora. Eu que inventei fazer sacolinha assim e inventaram. Que massa! Inventaram e o negócio pegou no centro mesmo. Pra poder ir fazendo né? É, mas eu que inventei isso aí. João Ponce de Arruda, nome da Avenida. Aham, João Ponce de Arruda, é verdade. É. Tem até hoje lá. Tem, é. Toma fala Avenida Ponce. Avenida Ponce, é. É, eles falam Avenida Ponce. Que agora, eles falam Mercado Municipal. É. Esse tempo o João Ponce foi governo. Hum, o senhor lembra dele, Mochivino? Lembro, conheci ele, voltei pra ele. Ah é? O primeiro voto que eu voltei com 18, voltei pra ele. Ah, João Ponce de Arruda. João Ponce de Arruda. Foi o governador de Mato Grosso. José Mato Grosso. Hum. Aí o Mercado Municipal, aí o primeiro comércio maiorzinho do senhor foi na onde? Na feira mesmo. Na feira, que era um comércio grande. Era na feira mesmo. Ia de carroça. De carroça, charrete. Charrete não tinha carroça, rodão de pau, né? Rodão de pau, né? É. Aí depois que o comércio de Santo Isabel foi grande, né, Mochivino? Já foi grande. É um comércio bem estocado, né? É. Mas toda a vida foi assim. Nunca trabalhei de empregado, não tinha carteira assinada pra ninguém. Aham. Carteira minha eu tinha até hoje. É, né? É. Não foi assinada pra ninguém. E sempre a família comeu bem, né, Mochivino? Ó. Bastante filho, né? Bastante filho. E criei tudo, sem defender os outros. É. Quantos filhos? Seis filhos, né? E morreu só com o colete. É. E sustentou tudo, né? Com trabalho, com tudo. Comércio. Nós era oito, porque só queria trabalhar, agora só eu mesmo. É, né? Aí a mulher tá aí, viu? E são... E a mulher trabalhava em casa, fazendo comida, cuidando dos filhos. Só e em casa, cuidando de criança. Patroa, né? Minha sogra, né, Mochivino? É. Maravilha, né? Maravilha, maravilha. Em casa tinha de todos os carnes, vileiros, tinha tudo. Comer carne, comia todo dia. Tudo na hora, se filhos, tudo na hora, né? Bifão mal passado, da hora, né, Mochivino? É. O senhor teve táxi, né, Mochivino? Hã? Táxi? O senhor teve uma época, né? Teve táxi. Irmão Canuto trabalhou no táxi. E táxi era... Carro era difícil nessa época, né? Ter carro, né? Carro de luxo, né? É. Ninguém queria troço velho. Que carro que era do senhor, Mochivino? O senhor lembra? Parece que era um Fiat, não era? Não sei que era um carro, mas não tô lembrando mais. Parece que era um Fiat, não era? Parece que era. O senhor falou uma vez? Ah, era um Fiat. Primeiro foi um Fiat. É. Ah, que bom, né, Mochivino? Tempo que comércio valia a pena, né? Só trabalhava... Comerciante era bem, né, nessa época, né? Quem estragou o comércio foi o Júlio Campos, o governo Júlio Campos. Esse, Júlio Campos, adora. Só esse que não acabou com o comerciante. Já pensou? Muitos comerciantes fortes, fui lá embaixo. É. Estragou muita gente, né? Estragou muita gente. Estragou até o Estado. É. Estou devendo 16 meses de salário. Eu lembro disso. Mais de anos de salário. Devendo. E, Júlio Campos, acabou com a vida. Muita gente não sabe disso, né? Muita gente. Campos é 12. Então, o senhor morou na Dom Bosco, nessa época, né? Trabalhava no mercado municipal, que era feiro antigamente, né? Tinha Campos de Urique, ali, onde era sempre a legislativa, onde eu usia a Câmara do Viador. O que que fazia o Campo de Urique? Era só campo mesmo, cercado. Ah, era um campo. Matou, jogava bola lá, não? Não, lá era pra ele se puxar, de botar, não sei o que. Ah. Quando ele me escuxa, era lá. Era lá, né? Era lá. E, Cuiabá Antiga, né, Mochino? A prainha, nessa época, não tinha asfalto, né? Não. O senhor lembra da prainha, nessa época? Hã? O senhor lembra da prainha, nessa época? Era aberto. Era pecel aberto pra pra prainha. Água boa? Não sei, não bebi, era esgoto, né? Ah, já era esgoto nessa época, já tava esgoto. Era só pra esgoto, né? Ah, mas era aberto. Aberto. Aham. Depois que tapar, depois que fizeram vermelha pro rio... Que fizeram, que mudou tudo, né, Mochino? É. É verdade, ela era um esgoto aberto, né? É. Quando eu era criança, eu lembro, era um esgoto aberto já. O córrego mesmo, já era muitos anos atrás, né? Muitos anos atrás. Que era o córrego. Só água limpa. É, mas tempo bom. Naquela época, ninguém roubava ninguém, Mochino. É difícil. Difícil o negócio de roubo, né? Difícil mesmo. Tinha polícia, Mochino, na cidade? Polícia tinha bastante. É, né? É. Fiz. Farda amarela. Ah, era farda amarela? Amarela. Farda, era a túnica e a caixa. Tudo era na cor, só. Ahm. Não lembrava que teve essa farda amarela, não? Tinha essa farda amarela. Ahm. Depois que passou banca curta, passou assim, rocho. Rocho era azul, escuro. Uma cor, nem sei falar mais. Aham. E toda a vida saia polícia. Toda a vida. E os polícias eram gente boa ou era encrenqueiro? Eu, agora e agora mesmo. Mesma coisa, hein? Uns eram... Disciplina deles é um só. É um só, né? Gente boa. Pois é, então essa... E não tinha asfalto ali? Era tudo sem asfalto, Mochino? Uhum. Não tinha asfalto, não. Hum. E a Avenida Ponta, lá embaixo, que era a feira, não tinha asfalto, não. E o senhor era comerciante, como que a turma conhecia o comércio do senhor? Do Estevino, o comércio do Estevino, como que era? Não tinha nome, era... Mas como que a turma chamava o senhor? Estevino. Estevino mesmo. É, eu lembro. Mas vão lá no Estevino comprar, nem falar o Estevino. Deve falar, né? Maravilha, tempo bom, né, Mochino? Bom. Tempo saudável, só que quem trabalhou, trabalhou. Preguiçoso nem aparecia, né? Todo ano era bom. Todo ano, não tenho o que falar, não. Todo ano era bom. Fartura, né? Porque no que eu mentia, o dinheiro me minava mesmo. É, o senhor sempre andou com bastante dinheiro. Eu não tinha preguiça. Eu não tinha preguiça. Ali, qualquer hora, era a hora. O senhor ia depositar dinheiro, o senhor levava muito dinheiro no banco, Mochino? Por que tempo nem banco tinha, só no Brasil, né? Ah, guardava em casa mesmo? Em casa mesmo, só dinheiro na mão, na mala. Ah, já negociava ali com o dinheiro, já? É, comprava coisa, não estava assinando cheque para ninguém, estava pagando com o dinheiro na hora. Ah, nessa época era dinheiro, né? Era. Depois foi inventando. Quando inventaram o banco, quase a cidade toda virou banco. E o senhor fez negócio com o ouro, Mochino, nessa época? Alguém já pagou? Com o ouro, não. Com o ouro, não. Você vendia ouro em outro lugar, né? É. Aí, o senhor ia comprar, o senhor comprava no dinheiro. No dinheiro. É. É, Cuiabá Antiga, né? Tem suas histórias, né, Mochino? É. Essa época devia ser mais ou menos 1965, 1970, né? Mais ou menos. Essa época mesmo. Tem essa época e tardam. Vamos lá.